Música Quero ouvir? Música Menina, beidosa Tu passas na rua, metes, tu dá-me olhar Quero ouvir? Menina, beidosa Com essa menina linda, quero bailar E essas mãos para cima? Ouçam-nos, Estevam, mas nós estamos aonde? Algarve ou não? De lá atrás Vá lá, vamos explorar Mulher bonita ao sol Ela é morena, é uma princesa Mulher de esposa e um beijo só Ela é tão nega, pois é portuguesa É sempre feita, isso é normal Mas não esqueço, ela é mulher Pois ela adora do que tu é capaz Do jeito que faz um homem enlouquecer Pois ela adora do que tu é capaz É um bem doce, isso é de mulher Menina, beidosa Tu passas na rua, metes, tu dá-me olhar Menina, beidosa Com essa menina linda, quero bailar Menina, beidosa Tu passas na rua, metes, tu dá-me olhar Menina, beidosa Menina, beidosa Com essa menina linda, quero bailar Só vocês Menina, beidosa Menina, beidosa Com essa menina linda, quero bailar Afinita Inclinhar Beidosa